Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim me passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou de amor fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um enfiamento Apesar de não valer o mal porque eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Arte M Divulgaçais O Moral de São Paulo Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim me passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que chamou de amor fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um enfiamento Apesar de não valer o mal porque eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Arte M Divulgaçais O Moral de São Paulo Cantor Apaixonado Fui esquecido Sinto que tudo acabou Foi tão difícil, difícil pra mim aceitar O fim do nosso amor Os nossos momentos Sempre lembrarei Agora é a hora de recomeçar Me esquecei o mal que fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Não vai embora Não vai se arrepender Então Antes de Me diga E vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de Me diga E vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então Jocelyn Inconfundível Obrigado Silvano O cantor apaixonado Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora E vai se arrepender E vai sentir saudade da minha companhia 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 Antes de Eu te dei toda a minha vida Te amei sozinha Fui esquecida Todos os planos Se elevou Levou Levou Antes de Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Orte dele Divulgações O Moral de São Paulo Silvano Sarrulis O cantor apaixonado Você foi chegando devagar Encheu com minha cabeça Tirou tudo do lugar Agora estou aqui pensando em você Eu trocaria tudo só pra poder te ver Identifiquei no seu olhar E se teu rosto é um perfeito Como não se apaixonar Assim tudo do seu jeito Não precisa mudar E fala aí aonde posso te encontrar Pra poder te falar Oh, dar-lhe-me Aceita esse meu pedido Por favor Oh, dar-lhe-me Eu quero conhecer teus pais E te chamar de amor Oh, dar-lhe-me Aceita esse meu pedido Por favor Oh, dar-lhe-me Eu quero conhecer teus pais E te chamar de amor Você foi chegando devagar Encheu com minha cabeça Tirou tudo do lugar Agora estou aqui pensando em você Eu trocaria tudo só pra poder te ver Identifiquei no seu olhar E se teu rosto é um perfeito Como não se apaixonar Assim tudo do seu jeito Não precisa mudar E fala aí aonde posso te encontrar Pra poder te falar Oh, dar-lhe-me Aceita esse meu pedido Por favor Oh, dar-lhe-me Eu quero conhecer teus pais E te chamar de amor Oh, dar-lhe-me Aceita esse meu pedido Por favor Oh, dar-lhe-me Eu quero conhecer teus pais E te chamar de amor Oh, dar-lhe-me Aceita esse meu pedido Por favor Oh, dar-lhe-me Eu quero conhecer teus pais E te chamar de amor Hoje eu me acordei pensando em você Te entreguei meu coração Você me fez sofrer Juro 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 Mais da sombra De mim Desprezou meu sentimento Apostei tudo em você Fiz sua escolha Então vai sofrer Você não vale nadar Você está comigo Quando está em outra Fiz de ser santa Mas beijo outra boca Você rasgou o meu coração Que dê meu sobrenome Nunca em alianças Que virei contigo Você me fez sofrer Acabou comigo Estou em busca de outra paixão Agora salve coração Ainda zumbou De mim De mim Desprezou meu sentimento Apostei tudo em você Fiz sua escolha Então vai sofrer Você não vale nadar Diz que está comigo Quando está em outra Fiz de ser santa Mas beijo outra boca Você rasgou o meu coração Que dê meu sobrenome Troquei alianças Que virei contigo Você me fez sofrer Acabou comigo Estou em busca de outra paixão Você não vale nadar Diz que está comigo Quando está em outra Fiz de ser santa Mas beijo outra boca Você rasgou o meu coração E dê meu sobrenome Troquei alianças Que virei contigo Você me fez sofrer Acabou comigo Estou em busca de outra paixão Agora salve coração Morte M Divulgações O Mourão de São Paulo Silvão Salles O cantor apaixonado Longe Longe, tão longe Mais perto Do meu coração Sei que você é o meu coração Sei que você tá Soma, aparece, se esconde Parece um beija-flor Que beija-flor e some Depois me pergunta como estou Por que eu falo o meu coração? Por que falo tanto de amor? Se eu só penso em você Eu só quero você Você me dá inspiração E eu te dou meu coração Eu digo que te amo Na letra da paixão Você me dá inspiração E eu te dou meu coração Eu digo que te amo Na letra da paixão Arte M Divulgações O Mourão de São Paulo Longe, tão longe Mais perto Do meu coração Sei que você tá Soma, aparece, se esconde Parece um beija-flor Que beija-flor e some Depois me pergunta como estou Por que falo tanto de amor? Se eu só penso em você Se eu só penso em você Eu só quero você Você me dá inspiração E eu te dou meu coração Eu digo que te amo Na letra da paixão Você me dá inspiração E eu te dou meu coração Eu digo que te amo Na letra da paixão Você me dá inspiração E eu te dou meu coração Eu digo que te amo Na letra da paixão Você me dá inspiração E eu te dou meu coração Eu digo que te amo Na letra da paixão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Derrama, derrama Cerveja Olha eu chorando e dando porrada na mesa Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Orte M Divulgações O Moral de São Paulo Orte M Divulgações O Moral de São Paulo Divulgações O Moral de São Paulo O Moral de São Paulo Ai! Eu que franho saí da rosa Esqueci o mato Troca o meu gibão Por moda grife importado Troca a porta Por sapato baixo Mas só esqueceu de perguntar o que eu acho Antes de você eu já corria boi Já vivia nas vaquejadas Você chegou depois Querendo mudar a minha vida agora Espeita o vaqueiro Espeita a minha história Eu tô indo embora Não vou dar nada Eu só quero voltar pra minhas vaquejadas Uma coisa que eu amo É correr vaquejadas É o esteira passando a calda E eu passando o boi Na faixa Eu tô indo embora Não vou dar nada E só quero voltar pra minhas vaquejadas Uma coisa que eu amo É correr vaquejadas É o esteira passando a calda E eu passando o boi Na faixa Eu saí da rosa Esqueceu o mato Troca o meu gibão Por moda grife importado Troca a porta Por sapato baixo Mas só esqueceu De perguntar o que eu acho Antes de você eu já corria boi Já vivia nas vaquejadas Você chegou depois Querendo mudar a minha vida agora Espeita o vaqueiro Espeita a minha história Eu tô indo embora Não vou levar nada Eu só quero voltar pra minhas vaquejadas Uma coisa que eu amo É correr vaquejadas É o esteira passando a calda E eu passando o boi Na faixa Eu tô indo embora Não vou levar nada Eu só quero voltar pra minhas vaquejadas Uma coisa que eu amo É correr vaquejadas É o esteira passando a calda E eu passando o boi Na faixa Oi Ai Música Música Silvano Silvano Eu era a vida louca Mas você quis assim Então por que agora você quer me proibir? Pega Tira essa neura da cabeça Posso até ser cheio de defeitos Te amo, mas te amo do meu jeito Se o bebê te ama Bensa Se o bebê te ama Esconda essa raiva na minha cama Se o bebê te ama Amor Se o bebê te ama Amor Se o bebê te ama Esconda essa raiva na minha cama Quando você decidiu, fica do meu lado Você já sabia que eu era tudo errado Eu era a vida louca, mas você quis assim Então por que agora você quer me proibir? Pega, tira essa neura da cabeça Posso até ser cheio de defeitos Te amo, mas te amo do meu jeito Se o bebê te ama, se o bebê te ama Se o bebê te ama, desconta essa raiva na minha cama Se o bebê te ama, se o bebê te ama Se o bebê te ama, desconta essa raiva na minha cama Se o bebê te ama, desconta essa raiva na minha cama Se o bebê te ama, desconta essa raiva na minha cama E quando toca todo mundo já sabe quem é Se o bebê te ama, desconta essa raiva na minha cama E quando toca todo mundo já sabe quem é Se o bebê te ama, desconta essa raiva na minha cama Os paredão já tá tocando, tiqui-tac Visualizando o Instagram comentando E o povo tá dançando e a poeira levantando Fuso e o sol aumentando E a galera quer saber sabe porquê Sabe porquê Sabe porquê Sabe porquê O meu solinho, o meu piseiro é diferente Vai macho velho É diferente O piseiro com o Silvano é diferente E quando toca todo mundo já sabe quem é Silvano Salles Silvano Salles Silvano Salles E quando toca todo mundo já sabe quem é Silvano Salles Silvano Salles Os paredão já tá tocando, tiqui-tac Visualizando o Instagram comentando E o povo tá dançando e a poeira levantando Fuso e o sol aumentando E a galera quer saber sabe porquê Sabe porquê Sabe porquê O meu solinho, o meu piseiro é diferente O meu solinho, o meu piseiro é diferente O piseiro com o Silvano é diferente O meu solinho, o meu solinho, o meu solinho, o meu solinho O meu solinho, o meu solinho, o meu solinho, o meu solinho O meu solinho, o meu solinho, o meu solinho, o meu solinho O meu solinho, o meu solinho, o meu solinho, o meu solinho, o meu solinho O meu solinho, o meu solinho, o meu solinho, o meu solinho, o meu solinho Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Me passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que falou de amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover O meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o algo Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Se segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Arte M Divulgaçais O Moral de São Paulo Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Me passa na cabeça Cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que falou de amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover O meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o algo Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Se segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Arte M O Moral de São Paulo Que eu tô apaixonado Tô esquecido Fui tão que tudo acabou Tá tão difícil Que fiz pra mim aceitar O fim do nosso amor O nosso momento Sempre lembrarei Agora é a hora que eu recomeçar Lembro que eu recomeçar Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Vai se arrepender Então Antes de Me diga Que vai lembrar dos meus beijos Todo dia E vai sentir saudade Da minha companhia Então Antes de Me diga Que vai lembrar dos meus beijos Todo dia E vai sentir saudade Da minha companhia Então Já se lhes Inconfusível Obrigado Silvano O cantor apaixonado Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Que vai lembrar dos meus beijos Vai se arrepender Então Antes de Me diga Que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então Antes de Me diga Que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então Antes de Eu te dei toda a minha vida Se eu me sozinha Fui esquecida Todos os planos Todos os planos Se elevou Levou Levou Antes de Me diga Que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então Antes de Me diga Me diga Que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então Arte 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 Divulgações O Mural de São Paulo Você foi chegando devagar Encheu com minha cabeça, tirou tudo do lugar Agora estou aqui pensando em você Eu trocaria tudo só pra poder te ver Identifiquei no seu olhar Esse teu rostinho perfeito como não se apaixonar Assim tudo do seu jeito não precisa mudar Fala aí aonde posso te encontrar Pra poder te falar Oh darling, aceita esse meu pedido por favor Oh darling, eu quero conhecer teus pais e te chamar de amor Oh darling, aceita esse meu pedido por favor Oh darling, eu quero conhecer teus pais e te chamar de amor Você foi chegando devagar Encheu com minha cabeça, tirou tudo do lugar Agora estou aqui pensando em você Eu trocaria tudo só pra poder te ver Identifiquei, identifiquei no seu olhar Esse teu rostinho perfeito como não se apaixonar Eu sei do seu rostinho perfeito como não se apaixonar Eu sei do seu rostinho perfeito como não se apaixonar Eu sei do seu rostinho perfeito como não se apaixonar Oh darling, eu sei do seu rostinho perfeito como não se apaixonar Eu sei do seu rostinho perfeito como não se apaixonar Eu sei do seu rostinho perfeito como não se apaixonar Forte M Que rugagens, o moral de São Paulo Salmoe, o cantor apaixonado ар A súbima, o cantor apaixonado No meu coração, sei que você tá Some, aparece, se esconde Parece um beija-flor Que beija-flor e some Depois me pergunta como estou Por que falo tanto de amor Se eu só penso em você Eu só quero você Você me dá inspiração E eu te dou meu coração Eu digo que te amo Na lenda da paixão Você me dá inspiração E eu te dou meu coração Eu digo que te amo Na lenda da paixão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Arte M, divulgações O Moral de São Paulo Longe, tão longe, mais perto No meu coração, sei que você tá Some, aparece, se esconde Parece um beija-flor Que beija-flor e some Depois me pergunta como estou Por que falo tanto de amor Por que falo tanto de amor Se eu só penso em você Eu só quero você Eu só quero você Você me dá inspiração E eu te dou meu coração Eu digo que te amo Na lenda da paixão Você me dá inspiração E eu te dou meu coração Eu digo que te amo Na lenda da paixão Você me dá inspiração E eu te dou meu coração Eu digo que te amo Na lenda da paixão Você me dá inspiração E eu te dou meu coração Eu digo que te amo Na lenda da paixão Oh, oh, oh Oh, oh, oh Manzales, o cantor apaixonado Hoje eu me acordei pensando em você Entreguei meu coração Você me fez sofrer Ainda zumbou de mim Desprezou meu sentimento Apostei em tudo em você Fiz sua escolha Então vai sofrer Você não vale nadar Diz que está comigo Quando está em outra Fingi ser santa Mas beijo outra boca Você rasgou o meu coração E dei meu sobrenome Não tem alianças Que virei contigo Você me fez sofrer Acabou comigo Estou em busca de outra paixão Agora salve coração Ainda zumbou de mim Desprezou meu sentimento Apostei em tudo em você Você me fez sofrer Fez sua escolha Então vai sofrer Você não vale nadar Diz que está comigo Diz que está comigo Quando está em outra Fingi ser santa Fingi ser santa Mas beijo outra boca Você rasgou o meu coração E dei meu sobrenome Não tem alianças Que virei contigo Você me fez sofrer Acabou comigo Estou em busca de outra paixão Agora sofre coração Agora sofre coração Norte M Divulgaçais O Mourão de São Paulo Vim Vim Teve feio Vim Eu saí da roça Esqueci o mar Troca o meu jibão Para o moda grife importada Troca a porta Pro sapato baixo Mas só esquecer de perguntar O que eu acho Antes de você eu já corria boi Já vivia nas vaquejadas Você chegou depois Querendo mudar minha vida agora Respeita o vaqueiro Respeita a minha história Eu tô indo embora, não vou dar banada Eu só quero voltar pra minhas vaquejadas Uma coisa que eu amo É correr vaquejada É o esteira passando a calda e eu passando o boi na faixa Eu tô indo embora Eu tô indo embora, não vou dar banada Eu só quero voltar pra minhas vaquejadas Uma coisa que eu amo É correr vaquejada É o esteira passando a calda e eu passando o boi na faixa Foi que franho sair da roça Esquecer o mato Toca o meu jibão pro moda grife importado Troca a porta pro sapato baixo Mas só esquecer de perguntar o que eu acho Antes de você eu já corria boi Já vivia nas vaquejadas Você chegou depois Querendo mudar minha vida agora Respeita o vaqueiro Respeita a minha história Eu tô indo embora, não vou dar banada Eu só quero voltar pra minhas vaquejadas Uma coisa que eu amo É correr vaquejada É o esteira passando a calda e eu passando o boi na faixa Eu tô indo embora, não vou dar banada Eu só quero voltar pra minhas vaquejadas Uma coisa que eu amo É correr vaquejada É o esteira passando a calda e eu passando o boi na faixa É o esteira passando a calda e eu passando o boi na faixa Silvano Salles no pizinho Quando você decidiu Fica do meu lado Você já sabia que eu era tudo errado Eu era vida louca Mas você quis assim Então por que agora você quer me proibir? Pega Tira essa neura da cabeça Posso até ser cheio de defeitos Te amo, mas te amo do meu jeito Se o bebê te ama Se o bebê te ama Se o bebê te ama Descontra essa raiva na minha cama Se o bebê te ama Se o bebê te ama Se o bebê te ama Descontra essa raiva na minha cama Quando você decidiu, fica do meu lado Você já sabia que eu era todo errado Eu era a vida louca, mas você quis assim Então por que agora você quer me proibir? Pega, tira essa neura da cabeça Posso até ser cheio de defeitos Te amo, mas te amo do meu jeito Se o bebê te ama, se o bebê te ama Se o bebê te ama, se o bebê te ama Desconta essa raiva na minha cama Se o bebê te ama, se o bebê te ama Se o bebê te ama, esconda essa raiva na minha cama Se o bebê te ama, esconda essa raiva na minha cama E quando toca todo mundo já sabe quem é E quando toca todo mundo já sabe quem é Os paredão já tá tocando, visualizando o Instagram, comentando E o povo tá dançando e a poeira levantando Eu tô zoando e a galera quer saber Sabe por que, sabe por que, sabe por que É diferente, é diferente O meu solinho, o meu piseiro é diferente É diferente, é diferente O meu solinho, o meu piseiro é diferente É diferente, é diferente O meu solinho, o meu piseiro é diferente Vai, macho, velho É diferente O piseiro com o Silvano é diferente E quando toca todo mundo já sabe quem é Silvano Salles, Silvano Salles E quando toca todo mundo já sabe quem é Silvano Salles, Silvano Salles Os paredão já tá tocando, tiquita visualizando o Instagram comentando E o povo tá dançando e a poeira levantando o fuzo e som aumentando E a galera quer saber sabe porquê, sabe porquê, sabe porquê É diferente, é diferente, o meu solinho, o meu friseiro é diferente É diferente, é diferente, o meu solinho, o meu friseiro é diferente É diferente O friseiro com Silvano é diferente Tchau, tchau Tchau Tchau